A CIDADE NO BRASIL Eles resolveram, como milhões de nordestinos, tentar a vida aqui em São Paulo. E eram dez bocas para sustentar. E todos nós trabalhamos desde muito cedo. Uma mega conquista, né? Eu consegui trabalhar numa multinacional. Eu não tinha o perfil que a maioria das pessoas lá tinha, né? Eu era de uma família humilde, tinha estudado escola pública, tinha feito uma faculdade que não era de primeira linha e eu não falava inglês. Então, eu ouvia isso o tempo inteiro como sendo impeditivo, sabe? Que eu nem entendia que era preconceito, eu nem sabia elaborar isso. A única forma que eu entendia, eu falava, eu vou trabalhar para poder me sair melhor. Porque é o único jeito, eu não tenho como mudar a minha história e o meu passado, né? Eu casei depois com 26 anos, eu morei em Diadema, minha vida inteira com minha família. Fiquei grávida da minha primeira filha com 35, ela nasceu prematura, ela nasceu e faleceu dia 6 de agosto e em dezembro eu fiquei grávida de novo. Aí passou um tempo depois que a Daniela nasceu, eu comentei com a minha marida, eu falei, e se a gente adotar? E aí nós fizemos o processo para entrar na fila de adoção e aí chegou a nossa segunda filha. Foi, assim, bem importante, bem simbólico para a gente também. E a discriminação não passou a ser mais a questão da faculdade nem da língua e passou a ser o fato de eu ser mulher. Eu tinha que superar muito mais desafios, eu tinha que provar muito mais o tempo inteiro e isso cansa. E foi aí que eu realmente decidi, eu falei, meu, eu acho que eu posso tentar alguma coisa no ambiente empreendedor. A rede foi crescendo de forma orgânica, ela não foi um negócio construído como um negócio, um plano estruturado. Ela foi construída baseada na minha dificuldade de ajudar as mulheres no meu inconformismo. E de lá para cá, a rede hoje tem 11 anos, é a maior plataforma de apoio a mulheres do mundo. A gente ajuda essas mulheres com tudo gratuito, curso, capacitação, treinamento, mentoria. A jornada que eu construí no ambiente empreendedor, empatar a vida de milhões de mulheres pelo Brasil afora, para mim não tem preço. A gente quer direitos iguais, direitos humanos para as mulheres, que elas não sofram violência, que elas não sejam mortas por serem mulheres e que elas tenham as mesmas condições e oportunidades que os homens.